Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui galera e olha só mano, já atualizou tudo aqui Eu já joguei, já fiz aqui tudinho, já vi aonde tem os cocos, que muita gente tá querendo saber Onde que tem o coco mais fácil pra você pegar lá o chapéuzinho e poder trocar pela sua máscara, trocar pelas suas coisas Ó, eu já tô aqui com a minha personagem, ó, pode ver que ela já tá usando a roupinha nova Já estou com a minha máscara aqui que eu troquei lá pelo meu emblema e o chapéuzinho aqui, ó Que é isso aqui, ó mano, é o limite diário, né? Então no login você já pega a roupinha feminina, tá? É, você vai ter duas vezes mais coisas aqui você ganhando no dia, né? E atirar no coco gigante e ganhar o chapéuzinho pra você tá trocando pelas coisas, mano, tá? Então eu já fiz isso aqui e já tá de boa, já vou mostrar pra vocês onde é que tem uns coquinhos pra você ficar aí por dentro, beleza? Então enquanto isso já deixa um like aí, se não for inscrito já se inscreve Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E como sempre, galera, eu sempre trago as notícias depois que estão no servidor brasileiro, mano Porque eu não quero fazer clickbait, que eu acho que isso é desrespeito pra vocês inscritos, beleza? Então vamos lá, ó, super desconto no Sorte Royale também, isso aqui tá muito bacana Você vai poder girar lá o Sorte Royale, tanto o Diamante Royale como o Ouro Royale Tudo com desconto, mano, muito da hora, a Sorte Royale e mais a incubadora com desconto, tá? Vamos ver o que tem mais aqui, ó, invasão na praia, humanos contra... Rapaz, o que que é isso, mano, nos canais oficiais do Free Fire? Caraca, mano, esse aqui é um banner diferente, mano, ao vivo às 16 horas, mano O link do canal do YouTube do Free Fire eu vou deixar aqui na descrição, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo hoje, dia 13 de julho Antes das 16 horas eu vou deixar o link aqui pra você curtir também esse vídeo, beleza? Bora ver aqui, ó, Luau de Férias, coletar os coquinhos, tá? Jogar e ganha, você tem que ficar top 5 no modo Duo pra você ganhar mais coquinhos, tá? E você vai trocar pelas máscaras No meu caso, como o elemento era água, eu consegui trocar por essa aqui, tá? Aqui são os outros elementos, beleza? E depois você vai poder, juntando mais, você vai trocar por esse cabelinho, essa máscara toda aqui Esse kit todo aqui, ó, tá ligado? Mas vamos lá, na frente Ó, e hoje também já tá valendo os 3 novos modos Que é o modo Redenção Que é aquele modo que você pega a... Você vai crescendo, né? Conforme você vai matando gente, vai correndo Você vai ganhando super poder, você fica mais rápido, pula mais rápido Muito da hora esse modo Redenção Salto explosivo, né? Que é com lança-granada e a botinha de salto E o ganchos e tijolos Nesse modo ganchos e tijolos, galera Você vai pegar essa pistolinha, tá? Que você vai primeiro pegar uma granada Que você constrói um T de tijolo E você pode montar vários deles E com essa pistolinha você vai escalar ela Nesse modo também, ganchos e tijolos Também tem uma espécie de lança-granada Que pega bem mais granada do que os outros Muito da hora também E também tem a arma nova Que destrói os tijolos, mano Muito show, mano Joga aí e comenta aqui embaixo O que você achou desses modos aqui, beleza? Mas eu vou focar aqui que o nosso negócio é os coco, né? Que é pra galera poder trocar Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Vou vir aqui, ó Coleção Mais 10 Ó, já tô quase pegando aqui, ó Tá vendo, ó Ih, já dá pra eu pegar, mano Vou pegar já Eu pensei que não dava Aqui, ó Já vou pegar Ó lá, confirmar Paco de férias de verão Resgatar Tá feito, mano Peguei Deixa eu tirar um print aqui, né? Prontinho E já vou jogar com ele Maluco Que da hora Ó, também dá pra me pegar a mochila já Porque eu tinha bastante Eu já peguei bastante coisa Já vou pegar a mochila aqui, ó Eu acho que é uma mochila Agora todo mundo vai saber se é mochila ou se não é Vou equipar rápido aqui E a gente vai já saber se é Vou pegar já a prancha também Beleza Vou com todo o kit, mano Já vou equipar também E esse aqui não Esse aqui eu vou deixar Depois eu pego esse aqui Mano, então eu já troquei Praticamente tudo, cara Será que eu fui o primeiro YouTube, velho, a fazer isso? Comenta aqui embaixo Se você já tinha visto alguém Fazer isso aí, beleza? Vamos ver aqui, ó No Luau Vamos aqui nos coquinhos, ó Token de coco Ó, eu já peguei Tanto aqui, ó Tá vendo? E vou pegar mais uma aqui Que eu fiquei no top 5 aqui Ok, pronto Muita gente tá tendo dúvida também, galera Que nesse ponto É... Se... Tipo, ó Pra gente trocar aqui Deixa eu mostrar aqui Onde é que troca Aqui, prêmios do Luau Tá vendo aqui? São 12 É... São 5 coquinhos E o seu elemento Pra você trocar, beleza? Então eu peguei, ó 5 coquinhos E mais o meu elemento Que era a água E troquei por essa aqui Tá? Que é a que tá lá no lobby Agora que eu tô usando Mas aí me perguntaram Sobre essas outras aqui Que precisa de 20 cocos Se a gente voltar aqui E somar tudo isso aqui Vai dar 25 Tá? Ou seja Não daria pra pegar as outras As outras partes aqui Certo? Só que isso aqui, galera Ó Voltar aqui Deixa eu ler aqui pra vocês Ó Jogue todos os dias Para ganhar tokens de coco Tá? Então todos os dias Isso aqui vai zerar E você vai poder ganhar 25 coquinhos Todos os dias Beleza? Do dia 13 Até o dia 22 Se você fizer todas Essas partes aqui Top 5 É... Em modo duo 10 vezes, mano Você vai conseguir 25 coquinhos Então Com 3 dias Você já Pega aquela skin toda Completa Eu vou tentar pegar ela toda, mano Beleza? Então vamos lá Vamos voltar aqui Eu já peguei o garoto Agora eu vou vir aqui Deixa eu pegar aqui Aqui já peguei Ah tá Esse aqui é o de amanhã Tá? É jogar uma vez no modo clássico E 3 vezes no modo clássico Você pegar as bolinhas de voo Então vou equipar aqui Tá aqui a minha personagem Tá vendo aqui a máscara Essa máscara, mano É muito da hora Deixa eu vir aqui no cofre Pra mostrar pra vocês Cara, ela é muito bonita Essa máscara Eu gostei muito Deixa eu vir aqui, ó Cadê ela aqui? Ela tá por aqui Aproveitar aí Pra vocês verem meu As coisas que eu tenho aqui, né? Ó Esse aqui é o óculos normal Tá? Desse kit E essa aqui é a máscara Que eu peguei O capacete da água Olha só que da hora, mano Muito bonito, né? Comenta aí embaixo Qual que vocês pegaram Se vocês gostaram Do que vocês pegaram Beleza? Eu vou voltar aqui Vou trocar meu personagem Vou colocar agora Claro, vou jogar com o cara, né, mano? Ele tá com a roupa chique Vou pegar aqui o meu Miguel Que eu gosto de jogar bastante Com o Miguel Tá? Vou colocar a roupa dele aqui A nova Uhul E vamos fazer uma partida aqui, ó Pronto Porque eu já vou equipar O kit completo Se liga, mano Se liga Olha só que da hora, véi Show de bola Vamos ver aqui nos detalhes Aqui dele Cara Olha como ficou chique, mano Estiloso, hein? Deixa eu ver se esse bonézinho dele Que esconde o capacete Ó, esconde o capacete Férias de verão Cabeça Tá vendo aí, ó? Olha, mano Bacana, hein? Vamos voltar aqui E vamos lá na Jogar com ele agora Deixa eu ver se tem alguma coisa Que me pegar Não, deixa eu quieto Deixa eu ver aqui O que que é isso que é? Ah, tá Galera, vamos lá Galera Outra coisa O modo salto explosivo O máximo que você consegue jogar É de duo Squad não dá, tá? No modo redenção A mesma coisa Você consegue jogar em duo Em squad Não é a mesma coisa, né? Porque você consegue jogar em squad No redenção E no modo ganchos e tijolos Você consegue jogar duo E squad também, cara Tá? Então dá de você jogar com a galera Top Eu vou jogar aqui Porque eu quero mostrar pra vocês Os locais onde tem os coquinhos Eu vou mostrar uma imagem aí Onde eu consegui mapear até agora Então se você quiser pegar mais rápido É só você cair nesses pontos aí Eu vou deixar o link também Pra essa imagem aqui Na descrição do vídeo, beleza? Então, porra Dá um curtir aí, né, mano? Dá um gostei no vídeo aí Compartilha aí Valeu? Bora lá, então Vou entrar aqui E vou cair já nos locais lá Seguindo o mapa que eu mostrei pra vocês Onde que tem Onde que tá as Os coquinhos, né? Que é esse mapa que eu tô mostrando aí pra vocês Vamos lá Então eu vou chegar lá E vou cair já direto lá Beleza? Olha lá, galera Já tô aí primeiro, mano Será que tem mais alguém aqui Usando a roupa nova? Eu acho que não, hein? Olha lá, mano Que dá pra fazer a dancinha Tchuu, tchuu, tchuu Tchuu, tchuu, tchuu Vamos escolher onde nós vamos cair Muito bem Eu vou escolher aqui o lugar Onde tem mais Que é em Cape Town Pelo menos foi o lugar que eu mais vi Que tem bastante Bastante Coco, tá? Aqui nessa parte aqui, ó De trás aqui Tem bastante coco Vou mostrar pra vocês Nossa, tchuu, 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 tchuu Obrigado.